Ah não, Samuel, de novo você trocando a minha música? Mas é que o convidado tem essa musiquinha, eu achei que seria legal Ele é convidado, não é o apresentador Coloque minha música imediatamente Tá bom, você venceu Olá, sejam bem-vindos a mais um bar do The Car Eu sou The Car, máquina do diabo Estamos de volta finalmente E hoje com um convidado muito especial Eu estava aqui olhando umas redes sociais aí que eu tenho É, não vou revelar o nome, mas termina com um toque Eu vi um personagem muito familiar aparecendo demais O próprio Jeeperscraper Parece que ele retornou depois de 30 anos, os 20, nem sei mais o que que é E eu resolvi trazer ele aqui Então com vocês, Olhos Felitos Valeu pelo convite, The Car De nada, ligão Então você é um furgão cheio de armadilhas Que aparece todo 30 anos? Como assim? É, pois é Eu espero 30 anos adormecido E aí sou libertado para matar pessoas Eu adoro minha vida Peraí Então nesse caso você dorme por 30 anos E aí quando você acorda, você sai matado Para dormir de novo? Exatamente Tem vida melhor que essa? Credo Alguma pergunta da plateia? Opa Olá pessoal, sou eu, Vitor E eu tenho uma pergunta para você, Olhos Flamentos No seu filme, você tira partes de outras pessoas para usar no seu corpo do seu dono Alguma coisa assim Mas você já pensou em tirar partes do carro para colocar em você? E o Charles fica de olho nisso Bom, eu já pensei em tirar partes de carro também Tanto que no meu filme eu tentei fazer isso Porém, não deu muito certo, sabe? Mas, eu acho que partes de carro não seriam muito úteis para mim Até porque eu já sou um kit completo Olha só minha armadura Olha só meu para-choque Nem parece que eu tenho esse aqui no Expresso Mas, é isso aí Bom, e você tem um belo fetiche por carros vermelhos Espero que mantenha só isso no filme Não, é que o protagonista é um carro vermelho mesmo E eu precisava perseguir Até parece Estou de olho em você E eu? Alguma pergunta da plateia? Bom, a minha pergunta é o seguinte Por que você, bem, apanhou para o carro do protagonista? Então, você é um caminhão velho, né? Veio que essa pergunta não faz muito sentido Mas, responde aí Por que você apanhou para ele? Ei, isso aí é mentira Eu não apanhei para o carro do protagonista Eu só, eu só, eu só Deixei ele andar na frente Deixei ele ir embora Para lá eu me diverti um pouquinho Era conceito de estratégia, meu nobre Não tem essa não, hein? Ah, moleque chato do caramba Apanhou para o carro do protagonista Como é mesmo Então, eu já vi que você tem esse visual meio desgastado aí, meio estranho Conte-nos por que você é assim? Bom, quando eu comecei a minha vida de crimes Eu era um carro bonito Era um carro charmoso Mas aí, conforme os 30 anos foram passando Mais 30, mais 30, mais 30 Acabei que eu não dei muita bola para o meu corpo E aí, eu fiquei desse jeito Credo Alguma pergunta da plateia? Eu tenho uma pergunta para os olhos famintos Ele vai entrar no comboio do terror? Ou ele é solitário? Ah, não, não Não fala esse nome Epa, eu ouvi o comboio do terror Oh, não, esse cara de novo não Ei, aquele caminhãozinho não está no comboio do terror Vem para a turminha, rapaz Você vai adorar a gente Comboio do terror? Mas o que vocês fazem? Ah, a gente causa o maior terror O comboio do terror A gente vai atrasanar todo mundo Entra para o nosso grupinho Vou pensar no caso Obrigado Entre você também, Dekar A gente te transforma no caminhão super dirado Valeu, eu passo esse Boiola Então, olhos famintos Cadê o seu dono? Meu dono não está tirando o cochil Mas espera aí Se você é o carro dele Você também não deveria estar tirando o cochil? Pois é, mas eu tinha que me tirar do meu cochil Para eu vir aqui e amar esse negócio Oh, meu Deus do céu A produção te acordou? Por que você acordou ele? Na verdade, você pediu para eu acordar ele Eu não pedi isso não Como é, amigo É alguma pergunta da plateia Eu tenho uma pergunta Por que o seu nome é Olhos Famintos? Bom, na verdade Olhos Famintos Por causa que meus olhos são famintos Entendeu? Olhos famintos Sou faminto Eu demoro muitas pessoas Tem fora o carro Tem fora tudo E aí Eu tenho uma forma insaciável Com isso meu olho É Olhos Famintos Mas você não tem boca no olho É Enfim Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela presença Olhos Famintos Eu que agradeço Eu espero que tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima No bar do Decar Eu sou Decar Máquina do Diabo Até a próxima Tchau Tchau Tchau